A gente continua falando de futebol agora com solidariedade, a campanha Doadores Futebol Clube, parceria da Funtelpa com o Emopa para doação voluntária de sangue. Quem conversa comigo ao vivo é a presidente da Tunaluso Brasileira, Graciette Maués. Boa noite, Graciette. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal Cultura. Olha só, hoje dia das mulheres, um dia especial. Primeiro, os parabéns à senhora. Mas vamos falar de doação, vamos falar de futebol, de que forma a Tuna, esse grande time do Estado do Pará, está convocando os seus torcedores para fazer esse ato de doação. Boa noite. Boa noite, Felipe, a todos. Dizer que a Tuna, como todos os clubes, ela também se preocupa com este lado social, a solidariedade, e não podemos ficar alheios a esse ato importante que é a doação de sangue. Sempre que podemos, estamos falando, incentivando todos, homens, mulheres, todos aqueles que se encaixam para fazer suas doações de sangue. Sempre motivando para que nós possamos recuperar o estoque, porque não é só questão de solidariedade, é uma questão também de vidas, salvar vidas. É muito importante, já estivemos algumas vezes aí, neste projeto, mas acho que precisa mais engajamento dos clubes, sim. Acho que precisa ainda mais. Presidente, quais são as estratégias que vocês estão buscando também, junto com os jogadores, junto com a comissão técnica, com a torcida organizada, fazer um trabalho aí focado nessa doação a partir de hoje? Sim, eu acho que a partir de hoje nós vamos ter amanhã, por exemplo, amanhã às 15 horas nós teremos o Sub-17, que está no campeonato, na Copa. E no sábado teremos o jogo oficial do Campeonato Paraense, com o São Francisco. Então vamos aproveitar a oportunidade de divulgar, ver o que podemos fazer mais por esta campanha, que é importante e fundamental, não só para o clube, mas para toda a sociedade. Tá certo. Presidente, e existem os canais das redes sociais que o torcedor pode buscar mais informações sobre também o calendário de Jogos da Tuna e também como fazer para doar sangue? Bem, existe, agora falta mais informações, tá? Por exemplo, tem que saber idade, peso, algumas situações que levam as pessoas a fazer essa doação de sangue. Eu, por exemplo, eu fui doadora de sangue durante muito tempo. Hoje já não tenho mais idade para fazer doação, mas eu fui muito tempo doadora de sangue. Então, com certeza, devo ter salvado algumas vidas. É esse motivo que todos devem ter, não só de solidariedade, mas pensar em vida que estaremos salvando. Tá certo. Presidente, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal Cultura. Sucesso cada vez mais aos projetos da Tuna Luz Brasileiro. Uma boa noite para a senhora. Boa noite a todos da TV Cultura. Boa noite. Boa noite. Obrigado.